Com a palavra agora o professor doutor Eduardo Fagnani. Professor, a excelência dispõe de 10 minutos. Bom, são muitas as questões, o tempo é curto. Eu quero dizer o seguinte, deputado Molon, eu só tenho toda a razão, a questão central, nós temos que tirar a capitalização, outros deputados, e muitos daqui já disseram, o Eduardo acabou de dizer, o regime cuja média do benefício é R$ 1.300, onde está o problema, onde está a desigualdade, onde está o privilegiado. Nós temos que também tirar o regime geral dessa reforma. Acho que muitos parlamentares daqui colocaram esse ponto de vista. eu acho que tem que tirar também o BPC. Você sabe por quê? Porque você sabe qual que vai ser a economia, deputado? Você sabe qual que vai ser a economia? As pessoas são contra o BPC, porque, poxa, as pessoas mais pobres, um quarto salário mínimo. Não. O BPC é o seguinte, as regras são tão exigentes, em relação ao mercado de trabalho atual, que são superiores aos países desenvolvidos, ou equivalentes, que muito pouca gente vai conseguir ter proteção previdenciária. E vai haver uma fuga em massa para a proteção assistencial, que não exige contribuição. Então, o governo, previamente, até admitindo o caráter excludente da reforma, o que ele faz? Ele constrói um muro de proteção fiscal. Ele diz, vai ter uma fuga para cá, então é R$ 400. Só que, Moron, esses R$ 400 podem ficar congelados durante 10 anos. Como vai congelar a tabela do Imposto de Renda, como está congelado o benefício do Bolsa Família, e em 10 anos, porque isso vai ser definido por legislação complementar. Está certo? Então, congelando esses R$ 400, você pode ter, sei lá, R$ 300. Então, veja daqui a 10, 15, 20 anos, está certo? 10, 15, 15, 20 anos, o gasto previdenciário hoje, e assistencial, que é em torno de um salário mínimo, cerca de R$ 1.000, vai ser em torno de R$ 30. De R$ 300. Vai ser quase 30% a menos do que é hoje. É por aí que vai ser feito o ajuste. É por aí que vai vir a economia. Está certo? E nós vamos ter, em vez de ter hoje, 80% da população idosa protegida, ao menos que o piso do salário mínimo, nós vamos ter 70% da população idosa, sequer ganhando R$ 300, R$ 400. Está certo? É esse o projeto que está em curso. Está claro? Esse é o projeto que está em curso. E o mais grave, eu digo, nós estamos acabando com o contrato social da redemocratização. Nós estamos acabando com o modelo de sociedade que foi criado em 1988, mais de duas décadas de lutas políticas pela redemocratização do país. E sabe como, deputado? Nós estamos acabando por legislação complementar. Está certo? Porque a reforma do Bolsonaro não é a PEC 06. A reforma do Bolsonaro, a PEC 06 é, são medidas transitórias até que dezenas de legislações complementares de autoria do Poder Executivo, está certo? Passem a tramitar. Está claro? E são medidas do Poder Executivo que podem ser aprovadas por 257 votos. Discutir capitalização, eu não sei o que é capitalização, porque a capitalização vai ser decidida na legislação complementar. Qual vai ser a indexação do benefício de prestação continuada? Não sei. Pode a legislação complementar, 257 votos, uma votação, pode dizer o seguinte, ato do Ministério da Fazenda vai definir o que é isso. Está claro? Então, acho que essas são questões cruciais. A questão da desconstitucionalização, porque você está desconstitucionalizando o que interessa e constitucionalizando a capitalização que não está na Constituição para tudo ser decidido depois por legislação complementar. Está certo? Eu preciso, por pouco tempo que eu tenho, até fazer alguns contrapontos às opiniões que eu respeito do professor Paulo Tafner e do professor Pedro Negri. Desculpe, Pedro. Aqui a questão é a seguinte, e algumas perguntas que me foram feitas em relação ao tal do modelo tripartite, foi um deputado que me fez essa pergunta. e eu discordo, assim, respeito muito, Paulo, você sabe disso, respeito, você sabe disso, mas eu discordo, e é bom que seja o que haja discordância, porque senão não há necessidade do debate. Está certo? Mas eu quero dizer o seguinte, me perguntaram aqui, como é que funciona isso aqui? Me perguntaram aqui o que é o sistema tripartite. Não funciona? Tem como passar por ali? Volto, vai para frente. A questão é a seguinte, o sistema tripartite de financiamento, gente, não é invenção minha, não é invenção do PT, não é invenção do PSOL, isso foi definido pelo Bismarck, Otto Bismarck, na Alemanha, no século XIX, foi quem fundou essa porcaria da proteção social, da previdência social, da proteção ao acidente de trabalho. Foi esse cara que fez isso. E ele criou o sistema tripartite, empregado, empregador e governo. Esse sistema tripartite foi seguido por todos os países desenvolvidos a partir da Primeira Guerra Mundial. E se, depois com as ideias do Beveridge, está certo? Na Inglaterra, em 1945, se espalhou no mundo. Então hoje, na Europa, nos países europeus, então aqui, 2015, 2012, está certo? A média desse país, 45% do financiamento da proteção social, vem do governo. Vem 32%, do empregador, 18%, do empregado. Então você tem 45%, é do governo. O que é o déficit da previdência? A Constituição de 88 copiou isso. E o que que se faz em 88? Não contabiliza isso aqui. Está claro? Então não é uma inversão minha. Não é a visão do deputado, do Eduardo. É o que está escrito na Constituição. É o espírito da Constituição. A gente tem que entender um pouco de história. Passa. Aqui, se nós pensássemos, se os economistas liberais da Dinamarca pensassem como os economistas liberais pensam no Brasil, o rombo, o rombo, o rombo da Seguridade Social na Dinamarca seria de 28% do PIB. 28% do PIB. A Dinamarca gasta mais de 30% do PIB. Está certo? Seria 28%. A Dinamarca deve estar quebrada, Dinamarca. Está certo? Deve estar quebrada. Está claro? A questão avança um pouquinho. Por que a Seguridade Social avança até aqui? Sempre foi superavitária. Está certo? Porque você tem uma queda queda da despesa. Avança um pouquinho. Essa queda da despesa tem a ver com a recessão 7% do PIB, da receita. Está certo? Isso é desemprego. Dois anos 7% do PIB, dois anos de depressão. Isso quebra qualquer coisa. Está certo? Olha aqui a perda de receita que você tem. Vai. E também tem a ver com o negócio que os economistas liberais devem saber. Você não faz ajuste fiscal com reforma da Previdência. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque tem um negócio chamado corrida às aposentadorias. Está certo? Como aconteceu aqui na reforma do Fernando Henrique. Como está acontecendo aqui. Então eu tenho uma queda de receita. Está certo? E tem um aumento de despesa. É por isso que você tem um problema. A solução é fazer a economia crescer. Está claro? Uma das soluções é essa. A questão da demografia que o Paulo... Há outra questão que eu quero colocar aqui é a seguinte. Os números que o Paulo apresenta e o próprio Ney apresenta... Às vezes eu não sei o que eles chamam de Seguridade Social. Está certo? Porque a Seguridade Social pela Constituição da República está no capítulo da Ordem Social. Ordem Social. É o regime geral. É o INSS. E agora desde 2016 o governo federal o Ministério da Fazenda passou a incluir na Seguridade Social o regime próprio. Os militares. os militares estão no capítulo das Forças Armadas. O regime próprio está no capítulo do funcionário público. Isso é um outro desprezo da Constituição. Está claro? Mais um ponto. Outra coisa que me impressiona muito... Professor, Vossa Excelência superou os 10 minutos. Tem mais 2 minutos aí para poder avançar. Presidente, eu falo 2 minutos mas eu estou aqui desde as 9 horas eu ouvi mais de 5 horas de perguntas fui atacado várias vezes dizendo que eu estou que eu falo bobagem que eu sou o que que eu não sei o que O que é que o senhor sugere? Hã? Eu sugere que o senhor me dê um tempo minimamente proporcional ao tempo que eu fui as questões que eu tenho que responder. Apenas isso. Vamos concluir esses 2 minutos que aí a gente o senhor precisa dizer preciso de mais 1, 2, 3, 4 minutos. A questão é a seguinte outra questão eu estou colocando essas questões para debater eu quero debater eu gostaria de debater eu e o Paulo Tafner 4 horas 5 horas de debate eu e o Pedro 5 horas de debate isso é que é importante está certo? Ele tem o ponto de vista dele eu tenho o meu ponto de vista a gente esgrima os nossos pontos de vista e vamos ver quem tem razão porque a questão é a seguinte quando eu vejo o Paulo quando eu vejo o Paulo fazer projeções para 2060 eu pergunto qual o modelo atuarial qual o modelo atuarial como é que você projeta uma coisa para 2060? qual a projeção do PIB que ele está projetando? como é que comporta o mercado de trabalho? quanto vai aumentar? quais são as variáveis que ele está utilizando? isso não existe nós fizemos esse documento aquele documento que mostra isso o governo não tem uma projeção atuarial eu quero mostrar uma outra coisa que é o seguinte aqui olha só que coisa fantástica PIB de 2019 PIB de 2019 valor econômico da semana passada em um quadrimestre janeiro janeiro abril os economistas do mercado mudaram oito vezes a projeção do PIB deputado oito vezes começou em 13 agora é 1,5 e os economistas não acertam previsões quadrimestrais está certo? e como é que os economistas do governo como é que os economistas do governo sem modelo atuarial vão acertar projeções daqui a 50 anos? esse congresso deveria chamar o diretor do BID que é um irresponsável que ontem declarou que em 2060 o gasto o déficit da previdência vai ser 50% do PIB ele tem que mostrar qual o modelo atuarial que ele usou quais são as variáveis que palestrada é essa? está certo? a questão demográfica para terminar é o seguinte professor para concluir está bom eu concluo quando tiver oportunidade de debate eu estou à disposição mas eu quero dizer que a bomba demográfica é uma bomba de ficção está certo? quero dizer que o alarme que o governo faz o governo federal faz aqueles quadros que o governo faz com a reforma da previdência a dívida pública vai cair para 57% sem a reforma vai para 110% a taxa de desemprego vão criar 8 milhões de empregos sem a reforma a taxa de desemprego vai para 18% tem um documento do desculpem desculpem está certo? o governo traça 8 variáveis econômicas PIB PIB per capita inflação desemprego etc e diz com a reforma da previdência é uma maravilha sem a reforma da previdência é um desastre olha eu comecei a estudar economia na USP em 1973 eu nunca vi uma teoria econômica como essa deve ser uma nova corrente econômica porque ela estabelece uma correlação inequívoca entre a reforma da previdência e 6 ou 7 fundamentos macroeconômicos isso não é ciência desculpe professor para concluir nós agradecemos a intervenção eu agradeço eu agradeço para fazer um pouco mais de tempo para poder que todos os membros da mesa os palestrantes tiveram no mínimo eu agradeço